fala galera tô trazendo mais uma parte do nosso passo a passo aqui pra vocês em português é tá bom que o vídeo carregasse né opa aí agora sim vamos trazer aqui pra vocês eu quero eu quero mostrar pra vocês um lugar aqui dentro do jogo onde onde a gente vai aprender alguns ataques é o movie tutor a gente vai aprender os ataques de de do tipo planta beleza aqui a gente tá dentro do hotel é o hotel da primeira cidade como vocês podem ver no quarto andar ali e aí ó e aqui ele vai ensinar leaf blade ele ensina para quem você quiser que ele ensine qualquer pokémon pode aprender tá vendo eu tô ensinando pela equipe dá para ensinar para o vovador dá para ensinar para quem você quiser beleza e aqui do lado tem o spore o spore que ela tá aqui faz dormir 100% do tempo eu vou ensinar para todo mundo aqui dá uma adiantadinha aqui no vídeo beleza e aqui é o outro lugar que eu queria mostrar para vocês é a torre o farol de treinamento que aqui que eu falei no vídeo anterior se vocês quisessem virem aqui antes do ginásio para dar uma treinada era uma boa idéia né eu passei direto para o ginásio aqui funciona o seguinte esquema são sete treinadores você vai batendo neles não pode sair enquanto não terminar o desafio e no final você vai ter um prêmio e esse prêmio é o guibo dragão você vai evoluir ele para garchomp na última forma e a mega garchomp como a gente sabe que esse jogo vai vai trazer os megas né é uma excelente aquisição para o time beleza galera vou dar uma adiantadinha aqui não vou mostrar para vocês todos os treinadores beleza aqui já tá bem mais pra frente olha aí pokémon de outras gerações também vamos aí tocha humana parcanai na tocha humana beleza galera é só isso aí é tem mais dois treinadores ainda no final pegar o guibo e ser feliz beleza espero que vocês curtam compartilhem comentem aí a gente tá fazendo fazendo esse trabalho só para vocês e até a próxima falou valeu galera E aí